Bom dia, bom dia galera, agora o mercado tem movimento, olha aí, até prova tá tendo hoje aqui no mercado central do Detran, cuida Agora ficou chique, no coração de Itapococo, viu? Cajés, Coelso e Detran, cuida galera, é show papai, tamo junto misturado aqui, agora tem movimento O mercado central tá bonito, é show papai, tamo junto misturado aqui Tá abrindo várias lojinhas aqui do Detran, é show papai, tamo junto misturado Agora vai ter movimento aqui agora no mercado central É sucesso, é show, tá havendo prova, Detran É show, é sucesso, aqui é o barrigudo lá, fazendo mais uma cobertura aqui no mercado central E aí, tá tendo prova hoje, e as lojinhas agora começaram a abrir gente, ó Agora vai ter movimento aqui, ó Sucesso O mercado, o mercado central é bonito mesmo, viu? Que é bonito a gente tem que falar, é bonito o nosso mercado central aqui, Itapococo, Ceará É show papai, agora tem movimento galera Barrigudo lá oficial aqui, fazendo mais uma cobertura aqui, ó Cuida É show papai, tamo junto misturado Voltou a normalidade, agora voltou a normalidade, agora o mercado central vai ter movimento É show papai, valeu aí sapateiro, tamo junto misturado, papai Arrigudo oficial, é show Um bom dia a todos